Fala galera do YouTube, sejam todos aí muito bem vindos ao canal Johnny Bala Games Bom galera, bora que dar continuidade aí na nossa campanha aqui no PES Mobile 2017 Perdemos 2 jogos, empatamos 1 e vamos ver aí como vai ser os resultados aí ao final da campanha, beleza? Restam 3 jogos se eu não me engano Não, 2 jogos Esse é o próximo jogo, então estamos quase acabando a campanha Então iniciaremos a campanha de nível 5 aí O que é isso aqui? Você toca e me voe e eu, hein? Bom, bora tentar massacrar aqui Não igual as últimas vezes que eu fui massacrado, mas agora me ategou Bom galera, e pra você que já deixou o seu like aí, agradeço muito Bora acabar com esse time aqui, hein? Multimedia, mas não multimodos e multiesportivo como você Milton Leite Agora chega de confete pra lado a lado e vamos pro jogo Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo Ó, do futebol Ixi, velho, o cara tá tocando bem, nossa Que sorte, velho Tá dando toque normal, tá dando enfiado Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas voltou a acertar o passe Opa, que isso? O cara batendo, velho Ah, juiz O cara meteu mãozão ali no chão A bola fica ali pela esquerda Quem é que vai pegar a bola agora? Fez o passe por entre os zagueiros E acabou passando por ali Ah, ele ganhou ainda Rodrigues Mandou a bola pra frente É lateral Ela vai entrar em jogo de novo com arremesso lateral Ah, amigo Opa Olha lá, olha lá Lá fora Que sacadeza Tá certo, tá certo pelo chão Dificunda a defesa Tá aí, ele empolho Taxides Gomes Iturbe Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Abriram a bola lá na ponta Pode ser uma boa jogada Bateu pra frente Vultela E agora, vai fazendo o que com a bola? Jogou a bola lá pela ponta Jogluza Desse jeito, facilita pra defesa Sensacional passe Vem coisa boa por aí Taxides Miguel Está com o adversário marcando forte Bem pertinho Vultela Fez o passe por entre os zagueiros Boa Tá aqui em fim Demorou, mas saiu Parece que esse time joga junto há muito tempo Entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática Até a preparação física Tem feito a diferença Tá, 1x0 até aqui O segundo tempo promete Bora dar início aí no segundo tempo Abriu o placar agora só Finalizar Metendo mais os dois Nossa Nossa, velho Que azar Eita Não, solta a bola rápido Ainda deu certo Olha aí Espetacular Esse era aquele gol Que todo mundo achava que ia entrar Menos o goleiro Que fez uma defesa incrível Essa aí quase entrou Dessa vez não foi Mas tem que estar sempre esperto Quando você joga contra ele Lá vai ela pela lateral Vamos ter uma substituição Já tem gente ali Prontinha para entrar em campo Saiu, saiu, saiu Boa Temos arremesso lateral Iniesta Rodrigues Gostei, gostei Dessa bola enfiada por baixo Acho que tem entrado baixo E tá de frente Ó Deu o gol Espetacular O Alcant Agora a vantagem subiu Para dois gols Desse jeito Não tinha como perder o gol Ficou fácil Demais Esse é gol De quem sabe Grilhante finalização Agora a defesa Até me ajuda Se não fizer isso Aqui os outros dois jogos Que eu tava precisando Acabas Vem com dois a zero Deixa eu ver Que vai cair assim Um passe rasteirinho Beleza Tem que mandar a bola Lá na frente Aí não Fez o passe Por entre os zagueiros Chegou de carrinho Para matar a jogada Ele chegou de carrinho O juizão olhou e falou Segue o jogo Que hora que o juiz Não fala isso Olha a enfiada de bola Atrás da zaga Vai sair Quase Olha Pequeno cara errado Pequeno cara errado Sensacional Sensacional Passa Sem coisa boa Por aí Impossível não fazer isso aí Não Matou a zaga Segura o jogo Segura o jogo nada Não Eu tô lá pra cima Meus amigos Meus amigos O Senaga Que está armado E com o final De a réplia Taxides Tem que ver Aí Passou ainda Será que eu devia ter segurado o jogo Opa Acabou Vamos ver Vamos ver O time dele aqui Não ganha também Boa parada Cheio de jogador prata Olha lá Quando vem o time Turo bola preta Que é complicado Olha o Fabric Subindo de nível Aí Tô sem Preparador Pra treinar ele Então Por enquanto Vai ficar assim Vou entrar no segundo É Como vai entrar Continuar a substituição Bom galera Estamos quase chegando Ao final Da nossa 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 Campanha De nível 4 Beleza Então Chegamos aí Ao final De mais um vídeo Aqui no canal Se você curtiu Deixe seu like Se não curtiu Deixe seu like Também Beleza Agradeço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E valeu